No Brasil, o nome de Cecília Meirelles está em ruas, escolas, salões, porém seu reconhecimento ultrapassa fronteiras e suas obras estão traduzidas para o inglês, francês, espanhol, italiano, húngaro, alemão, hindu e urdu. Ela viajou o mundo lançando uma grande coleção de livros e também foi agraciada com títulos internacionais. Ela é formada em Letras pela UFS, especialista em análise do discurso, professora há 15 anos da Rede Pública Estadual de Ensino e atualmente coordena um grupo de estudos em literatura no Colégio Professor Joaquim Vieira Sobral. A fala dessa semana é da professora Júcileide Ramos Bonfim. Olá, professora! Seja muito bem-vinda novamente ao programa Plural. É sempre um prazer muito, realmente muito bom estar aqui e falar sobre literatura. Eu falo novamente porque quem acompanha o Plural sabe, quem não, até porque faz um tempo, em 2014, se eu não me engano, professora, 2015, por aí, a gente conversou sobre a Clarice Lispector no programa Plural. A gente foi na terceira, quarta temporada. Foi? 2015. Ela tem uma memória melhor do que a minha e aí, dessa vez, eu estou lhe convidando para falar sobre a Cecília, que tem uma relação aí, uma certa influência sobre a Clarice, não é? Como é que a senhora conheceu a Cecília? Exatamente, por conta de Clarice Lispector, porque a Cecília Meireles, ela é quem introduz essa literatura mais intimista. E aí, ela, a Cecília Meireles, influenciará toda uma geração de escritoras, de poetisas, dentre elas, a própria Clarice Lispector. Ah, que bacana! Vamos lá, no programa a gente falou que a Cecília foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, e isso me deixou muito curiosa, porque a Cecília é, ela faz fama no começo do século XX, né? Mas o que que acontecia, professora, o que que aconteceu com as nossas escritoras antes do século XX, que não tinham essa voz na nossa literatura? Olha, vamos nos... aí precisa de um pouquinho da história e nos posicionar diante do papel feminino no século XIX. A Cecília, ela é de 1901, né? Ela nasceu em 1901 e o primeiro livro é lançado em 1919, mas ainda com uma grande influência sobre ela do próprio século XIX, quando a marginalização, eu diria assim, que a literatura feminina ainda recai sobre uma grande marginalização. a mulher, o território da mulher, ele é muito pequeno, tá? Ainda há uma grande influência do machismo, dos dogmas sobre o que é o papel, qual é o papel da mulher, né? E esse papel da mulher, ele está restrito à casa, a cuidar dos filhos, a cuidar da família, a materialidade da mulher saindo para trabalhar, da mulher que escreve, da mulher que toma o seu discurso, ele não existe diretamente no século XIX. Tanto que o próprio livro de Cecília Meirelles, o primeiro, Espectros, né? Hoje nós falamos, poxa, publicou um livro tão jovem, mas na época ela publicou basicamente com os próprios recursos, com pouco apoio e foi um livro de pouca tiragem. Sim, era isso que eu também queria saber, que era a próxima pergunta, né? Porque ela se forma 17 anos, para a gente nessa época 17 anos é jovem, né? Não sei como era lá no começo do século XX, mas aí publica aos 18 anos o seu primeiro livro de sonetos, o Espectros. Eu queria entender melhor essa diferença da Cecília, uma jovem escritora, uma jovem poetisa, entrando no mundo superior masculino, né? De superioridade masculina, onde os homens dominavam, que era a literatura brasileira dessa época. E a Cecília, 64, com suas últimas publicações. 64 é o ano do falecimento da Cecília e a gente tem ali as suas últimas publicações em vida. Qual a diferença da Cecília jovem, poetisa, para escritora experiente? Como é que a senhora percebe essa diferença? Bem, ainda que ela continue, a Cecília jovem, ela é muito ligada ao simbolismo e ligada a um grupo católico. Então, a literatura e os sonetos que ela escreve, quando jovem, eles estão muito ligados às questões metafísicas, ainda do simbolismo, muito ligadas a esse simbolismo. Mas, quando já no livro Viagens, quando essa publicação do livro Viagens, já é o livro do amadurecimento dela. É uma quebra no paradigma dessa religiosidade, dessa, eu diria, poesia mais fechada com versos decacílabos, e aí ela vai se tornar, se inclinar mais para o modernismo. Eu estou dizendo se inclinar mais para o modernismo porque não há um consenso em torno de Cecília Meirelles e uma escola literária específica para ela. Uma escola literária. Porque, embora ela tenha se inclinado para o modernismo, mas as causas modernistas não estão tão presentes na literatura dela. É verdade. Então, ela continua sendo intimista, ela continua sendo metafísica, não é? E continua dando esse retorno, sendo ela. Tanto que, em 1938, ela já retira, quando tem as obras dela, ela retira esses primeiros livros, ela já, né, ela já separa, ela mesma separa as fases. Eu, Cecília, simbolista, eu, Cecília, amadurecida. Um projeto de literatura, um projeto de o que é ser escritora. Sim, sim. Eu estou rindo porque parece muito quando a gente pega os nossos primeiros trabalhos, depois de amadurecido, olha e fala, então, como é que eu escrevi isso? Eu não gosto muito, não, desses meus primeiros escritos. Gente, o que é que eu estava pensando nessa época? Parece meio assim, né, professora? Pois é, isso lembra mesmo, até o nome do primeiro livro dela, né, Espectros, fantasmagórico, né, algo tão do passado, algo tão fechado, as próprias temáticas, né, voltadas para as grandes celebridades do passado. Então, há isso. Claro, Olavo Bilac e toda a influência que ela vai tendo é importante nesse momento. Mas não é que sejam versos, por favor, né, sonetos de qualidade inferior. Eles só são diferentes. Sim, sim, sim. Diferentes dessa perspectiva dela. O pensamento é outro, né? O pensamento é outro. Provavelmente, há aí uma transcendência, e isso me lembra algo que se fala muito sobre ela, que é o fato de ela ser chorona. A escritora... Melosa, a escritora melosa. A escritora conhecida como melosa, como chorona. Eu discordo dessa, sabe, desse apelido aí, eu discordo. Por que que eu discordo que ela seja? Porque você vê que, na verdade, é alguém de superação. É um caminho de superação. E quando ela chega a viagens, aí você vê essa coragem de aprender. E aí eu fico imaginando como é que eu vou poder chamar de chorona alguém que diz, eu canto porque um instante existe, minha alma está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Ah, gente, quem é que chamou ela de chorona? Não conheço ninguém que chamou ela de chorona, não. Professora, vamos reforçar mais as características das obras da Cecília Meirelles, da escrita de Cecília Meirelles, né? Não há um consenso, nenhum enquadramento dela em uma escola literária. Isso, para mim, é perfeito. É perfeito porque traduz a principal característica da literatura dela, que é tratar da efemeridade. O tempo é o principal personagem da literatura de Cecília Meirelles. Essa transitoriedade, essa efemeridade das coisas e a metafísica. Então vai estar presente em toda a literatura e a principal característica dela, o intimismo, a efemeridade, como eu disse, o principal personagem, o tempo. E se esse tempo é tão mutável e muda tanto, tantas coisas e faz coisas que são tão sérias, de repente se tornarem mais fluidas, mais aceitáveis, a vivência, por que enquadrar, por que pegar esse tempo de alguém e colocar dentro de um recipiente e fechar? Ser tão hermético. Ela não é hermética. Ela é aberta. A poética dela, que é a poética de ver o mundo ou ver as coisas de uma forma mais sensível e trazer para o leitor essa beleza do poético, não quer dizer que não seja engajada. Tanto que nós devemos nos lembrar que é dela a ideia da primeira escola infantil. Ah, sim. Gente, quem não sabe, a Cecília também escreveu, além das poesias, que são as mais famosas dela, contos, crônicas. Ela escreveu sobre nosso folclore também. E ela era também muito atenciosa com as crianças. Ela fundou uma biblioteca, não foi professora para as crianças. Ela escrevia livros infantis. Vamos falar um pouquinho mais aí dessa relação da Cecília com as crianças. Ela se formou com 17 anos, pedagogia, alguma coisa assim, não foi? Exato. E atuou como professora. E atuou como professora de crianças, depois que ela vai para a universidade. Então, como alguém envolvido, alguém que se preocupa, porque você percebe, eu não posso dizer que eu não me preocupo com uma coisa se eu, em um momento político, em um momento que o papel da mulher é tão diminuído, eu, mulher, assumo os riscos, corro atrás e não importa quem você tem por trás. Porque os críticos ou algumas pessoas vão falar, ah, mas foi por causa disso, foi porque teve tal intencionalidade por trás. Não importa as intencionalidades aqui. O que importa é que ela está engajada num projeto de cultura, num projeto de, quando ninguém pensa em trazer a leitura para as crianças. Hoje é interessante nós ouvirmos falar, leia para uma criança. Mas em 1900? Meados, não. Início do século XX? Leia para uma criança? Só alguém com uma formação, também de uma leitura, porque ela tem da avó materna esse caminho, essa passagem pela literatura, pelas histórias, histórias que ouvi, histórias que vivi e ela traz isso. Mas ela não traz e fica para si, ela traz e repassa. Muito obrigada, professora, por sua participação, seus esclarecimentos no programa plural dessa semana. E é isso, gente. Não sai daí que o programa plural continua. Em 9 de novembro de 1964, Cecília Meirelles falece no Rio de Janeiro, deixando uma extensa e intensa contribuição para a literatura brasileira. Seu corpo foi velado no Ministério da Educação e Cultura e foram prestadas grandes homenagens públicas. Ainda em 1964, recebe em memória o prêmio Jabuti de Poesia, pelo livro Solombra, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. E também neste mesmo ano, no Chile, é inaugurada a Biblioteca Cecília Meirelles em Valparaíso. E para quem se interessou pela história de Cecília Meirelles e quer conhecer um pouco mais das suas obras, separamos algumas dicas para você. Ou Isto ou Aquilo, 1964 Olhinhos de Gato, 1980 Escolha o Seu Sonho, 1964 Romanceiro da Inconfidência, 1953 É isso, o programa Plural de hoje está terminando e não esqueça de deixar suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto